Hummm, oi gente, se tem um assunto que divide esse país chamado Brasil é a Lei Rouanet. Bom, você é de esquerda, de direita, tá no centrão, no centro ou tá relax? Bom, vamos lá. Alguns famosos de esquerda ou de direita fazem críticas a essa lei. Você sabia? Não sabia? Então vamos saber agora. Por que famosos de esquerda e de direita criticam e como criticam a Lei Rouanet? Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, Lei Rouanet, bem polêmico, começando. Hummm, oi gente, a atriz Débora Lan, que fez várias novelas como Amor de Mãe na TV Globo, disse o seguinte. Eu acho a Lei Rouanet super importante para o teatro. Por ser uma lei antiga, é natural que ela passe por mudanças. Eu fico na minha torcida para que tudo melhore, para que a gente continue fazendo e produzindo peças interessantes. Como a lei é antiga, precisa de mudanças já, urgente, para que seja melhor. E aí, concorda? O apresentador Ratinho é super conhecido como um crítico ferrenho da Lei Rouanet. Segundo ele, a lei deveria ser para cantores sertanejos em início de carreira, e não, como ele levou ao público em seu programa, para musicais como Circo de Solé, Musical do Shrek, e até cantores consagrados como Cláudia Leite e Luan Santana. Você concorda ou discorda? Vamos lá! Chegamos a Renata Sorra, uma das maiores atrizes brasileiras. Ela diz que há 25 anos produz com a Lei Rouanet, e a lei é importante e necessária, mas que precisa de alguma modificação. Segundo ela, eu tenho um posicionamento que não podemos captar com a Lei Rouanet e cobrar quanto quiser. Eu boto os ingressos sempre muito baratos. O dinheiro da Lei é para poder montar o espetáculo. Concorda com ela? Vamos que a gente chega a ninguém menos que Zé Neto, cantor sertanejo que faz dupla com o Cristiano. Pois é, ele falou em um show que não vivia da Lei Rouanet como alguns artistas, dando em direta para a Anitta, e acabou gerando uma CPI de sertanejos que envolveu muitos nomes, já que ele não usa a Lei Rouanet, mas faz show de prefeitura. E aí, ganhar dinheiro de prefeitura não é ganhar dinheiro público? Sim ou não? A atriz Nadia Lippe ficou famosa em novelas da TV Globo nos anos 70 e 80, e ela foi mais polêmica. Ela disse que algumas pessoas ganharam verdadeiras fortunas e outras não ganharam nada, que ela produz teatro e é muito difícil, e não se justifica na lei, alguém cobrar 19 milhões por um trabalho ou 500 mil reais por um cenário. Concorda ou discorda? Já o cantor Sérgio Reis é a favor de que cantores sertanejos ganhem verdadeiras fortunas com contratos com prefeituras e governos estaduais, mas é contra a Lei Rouanet. Ele teve um DVD completamente boicotado por vários artistas que não querem mais ter seus nomes associados a Sérgio Reis. E aí, prefeitura pode? Lei Rouanet não? O que é que você acha? Vamos lá! Já o ator de Cine Hollywood da TV Globo, Gustavo Falcão, falou A gente precisa avançar no sentido de democratizar um pouco melhor a distribuição de valores. Tem que ser um pouco mais pulverizado em chegar a todas as regiões do Brasil. O abismo é muito grande, tem pouca gente com muita grana e tem muita gente que faz cultura no Brasil com pouca ou nenhuma grana. Para isso, é preciso de imediato fazer mudanças na lei. Latino, que também já recebeu dinheiro público para fazer shows por prefeituras, detonou Anitta. Enquanto alguns robozinhos trabalham para sustentar o marketing do internacional, papai aqui segue fazendo shows há 30 anos. Detalhe, sem ganhar nenhum centavo de mentoria da oposição. Bom, Latino levou para o lado da política, mas sim, já fez vários shows por prefeituras. Cláudio Lins, ator e cantor, atuou na Globo, filho de Ivan Lins, disse Eu acho que é a filosofia certa por vias erradas. Infelizmente, como a lei Rouanet não foi revista ou não evoluiu até hoje, o TCU tem que tomar uma providência. Mesmo a favor da lei, Lins completou, existe sim projetos que não necessitam de incentivo fiscal. Concorda ou discorda? O cantor de Axé, Netinho, postou em seu Instagram Eu nunca usei a lei Rouanet e nem quero. Embora o cantor tenha ficado famoso nos anos 90 e 2000, fazendo com certeza alguns shows por prefeituras e governos estaduais. Devido ao seu posicionamento, Netinho hoje é cancelado por muitos artistas, inclusive da Axé Music, que não querem de forma alguma ser associados ao cantor apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ator Danilo Grangueia, que atuou em A Lei do Amor, foi o marido de Grazi Massafera, falou Eu acho que uma mudança precisa acontecer, justamente para que a lei Rouanet não fique sob o julgo, sob as mãos dos marqueteiros, de gente que se forma interessada realmente em lucrar com a lei. Eu acho que precisa orar um pouco com mais cuidado, precisa ter gente capacitada para entender essa lei, porque do jeito que está, não rola. Já uma das maiores atrizes brasileiras e ex-secretária do governo Jair Bolsonaro, aplaudiu a redução de teto para os cachês em projetos da lei Rouanet. Mas ela esqueceu que, segundo o site UOL, terá que devolver 320 mil reais aos cofres públicos. Segundo o UOL, Regina captou 1 milhão e 400 mil reais para peças com incentivo da lei Rouanet. E aí, a coisa agora parece que mudou, concorda ou discorda? Já Juque de Oliveira, um dos maiores atores brasileiros, diz que prefere não trabalhar com a lei Rouanet. Tem uma história longa no teatro e ele diz que a lei muitas vezes atrapalha. Muita gente entra no espetáculo, ganha aquele dinheiro da lei e dura 20 dias, um mês. Quando acaba, bom, eles vão embora. Quando faz uma peça, produz um espetáculo sem dinheiro da lei Rouanet, muita gente demora muito mais porque faz tudo aquilo com amor, por amor. E aí, tá certo ou tá errado? Gustavo Lima, na verdade, já se envolveu em várias polêmicas com a lei Rouanet, apesar de não ter nada na imprensa ou em sites onde ele fale sobre esse assunto. Porém, Gustavo Lima é um dos campeões dos últimos anos em fazer shows por prefeituras e governos estaduais. Shows que, por exemplo, custaram um só mais de um bilhão de reais. E aí, pode não usar a lei, mas ganhar dinheiro de prefeitura? E aí, Chico César é um dos cantores, compositores mais conhecidos da esquerda brasileira. Mas Chico diz que a lei Rouanet é super importante, mas que ela não atinge aquele profissional, o músico, a pessoa do teatro, o ator, a atriz, o diretor em início de carreira. E muito menos nos rincões do país, que a lei deveria ser bem mais democrática. Concorda ou discorda dele? Lembrando que o vídeo é um breve resumo, coisas muito importantes ficaram de fora, por isso estarão no nosso site. O link segue na descrição. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.